B. Marcas transversais. São colocadas no sentido de largura das faixas de rodagem. Podem ser completadas por símbolos ou inscrições e são as seguintes. M8 e M8A. Linha de paragem e linha de paragem stop. Linha transversal contínua. Indica o local de paragem obrigatória. Imposta por outro meio de sinalização. Esta linha pode ser completada pela inscrição do símbolo stop no pavimento quando a paragem seja imposta pela sinalização vertical. O condutor perante o sinal stop é sempre obrigado a suspender a marcha do veículo. Parar junto da linha transversal contínua, mesmo que não haja trânsito na outra via. Só podendo avançar depois de ter a certeza que na via com que se cruza não há trânsito de quaisquer veículos aos quais seria obrigado a ceder passagem. Uma linha transversal contínua poderá servir para delimitar as passagens destinadas aos peões ou para representar a linha de paragem obrigatória imposta pelo sinal stop. Ou pelo sinal de paragem feito pelo agente regulador de trânsito ou ainda pela luz vermelha dos sinais luminosos. M9 e M9A. Linha de cedência de prioridade e linha de cedência de passagem com símbolo triangular. Linha transversal descontínua. Indica o local da eventual paragem quando a sinalização vertical imponha ao condutor a cedência de passagem. Esta linha pode ser reforçada pela inscrição no pavimento do símbolo constituído por um triângulo com base paralela à mesma. Perante a linha de cedência de prioridade, o condutor só é obrigado a parar junto da linha quando exista trânsito em circulação na outra via ao qual é obrigado a ceder passagem, qualquer que seja o veículo que circule na outra via. M10 e M10A. Passagem para ciclista. Faixa constituída por quadrados e paralelogramos. Indica o local por onde os ciclistas devem fazer o atravessamento da faixa de rodagem. M11 e M11A. Passagem para peões. E indica o local por onde os peões devem efetuar o atravessamento da faixa de rodagem. Deve ser usada preferencialmente a marca M11, podendo eventualmente ser utilizada a marca M11A quando a passagem esteja regulada por sinalização luminosa. Ao aproximarem-se de uma passagem de peões, os condutores devem reduzir a velocidade e, se necessário, parar, a fim de deixar passar os peões que se encontram a atravessar a faixa de rodagem. É proibido ultrapassar imediatamente antes e nas passagens assinaladas para a travessia de peões e ainda parar ou estacionar a menos de 5 metros dessas passagens.